Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como calcular a radiação solar no QGIS. Então o QGIS ele tem dois comandos que calcula a radiação solar. Você vai vir aqui na caixa de ferramentas e vai digitar aqui ó radiação. E aí vai aparecer dois comandos, o rsun incidout e o rsun soltime. O incidout é para ele calcular a insolação em determinada hora de um dia. E esse soltime é para calcular a radiação somada no dia inteiro, de um único dia. Então eu vou ensinar para vocês essa segunda opção. Se você clicar duas vezes aqui no comando, ele vai pedir para você três variáveis. A elevação, que é o modelo de elevação, o MDE, que eu já tenho. Ele vai pedir aqui o mapa de orientação, que seria o aspecto, a orientação das vertentes e também o mapa de declividade em graus. Então eu preciso criar essas duas variáveis. Eu vou fechar e aí vamos criar aqui ó. Eu vou vir aqui em raster, análise, primeiro orientação, clico aqui em orientação, camada de entrada, MDE, computar bordas, vem aqui embaixo ó, clico aqui e salvo, salvar no arquivo, orientação, no caso eu já tenho. Eu vou salvar em cima e vou executar. Pronto, ele criou, tá vendo? Vai de 0 a 360 graus. Lembrando que as áreas planas, né? Não tem pixel, não tem valor, é no data. Vem aqui de novo, raster, análise, declividade, né? Declive. Camada de entrada, MDE, computar bordas, essa opção não pode estar marcada, né? Tem que ser em graus mesmo. Vem aqui embaixo, declive, clico no botão, salvar no arquivo. Vou salvar em cima desse declividade meu aqui. Vou executar. E aí pronto, ó. Criou o mapa de declividade. Agora sim, ó. Eu venho nesse comando, em soltime, né? Aí, camada de elevação, MDE, camada de aspecto, orientação, mapa de inclinação, declividade. Ok. Aí, aqui essas variáveis são opcionais, né? Aqui ó, número do ano, né? Então, aqui é sequência juliana, né? Então, por exemplo, 1, 1º de janeiro, 3, 3 de janeiro, 32, seria 1º de fevereiro, e assim por diante, tá? Sequencial. Então, vou colocar dia 5 de janeiro aqui. Intervalo do tempo, né? Você pode, intervalo do tempo, você pode, intervalo do tempo, calcula a soma das rejeições diárias. É, quanto menor o valor, mais detalhado. Quanto maior, mais grosseiro. Então, vou deixar nesse padrão aqui, de 30 minutos, na meia hora. Aí, aqui embaixo, ó, é a extensão da região grasa. Eu clico aqui nesse botão, calcular a partir do MDE, tá? Que é a extensão geográfica. Tamanho da célula, eu vou colocar 10, que é o tamanho da resolução espacial. E aqui embaixo, eu vou salvar os arquivos de saída, né? As variáveis de saída. Então, aqui a tradução não tá boa. Mas a primeira variável de saída é a radiação direta, né? Se eu colocar aqui pra vocês, ó, uma imagem, é a radiação direta. Ou seja, aqui não tem interferência das nuvens ou da atmosfera, tá? Radiação direta. É, vamos lá, então. Eu vou clicar aqui no primeiro, né? E vou clicar aqui, vou salvar no arquivo. Então, eu vou salvar em cima desse aqui. Radiação direta. A segunda é a radiação difusa, se eu não me engano. Aqui, ó, dif, né? Difimagem. Que seria essa daqui, que é a radiação quando tem as lumes. Tá vendo aqui, ó, radiação difusa. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, salvar no arquivo. Radiação difusa. Opa! Substituir. A terceira é a radiação refletida, da superfície. Então, eu vou clicar aqui, salvar no arquivo. Radiação refletida. Essa daqui é a radiação global. A soma da difusa com a direta. Então, eu vou salvar no arquivo. Radiação global. Tá? E o primeiro arquivo aqui que eu esqueci, insulation time, é o tempo de insolação, né? Então, ou seja, quando o tempo fica incidindo radiação solar naquela região, tá? Então, eu vou clicar aqui como o tempo de insolação. Se você ver aqui na internet, ele explica, né, ó, a descrição de saída, tá vendo? Então, ele coloca aqui, ó. Qual que é a unidade de saída? Vai ser watts, hora, por metro quadrado, por dia. É um dia só. Então, agora é só executar. Ok? Executa. Finalizado aqui o processamento. O pessoal demorou uns três minutos no meu computador. Então, aqui eu tenho, ó, as variáveis, tá vendo? O tempo de insolação, né? Olha só, radiação direta, né, em watts por metro quadrado por dia, né? Tá vendo aqui, ó. A gente pode ver, ó, que a radiação global, né? Ela é sempre maior. Ela é maior que todas. Tá vendo? Porque ela é a soma da direta com a difusa, tá? E aí você consegue trabalhar no que você precisa, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo explicando como se faz isso no Arquigis, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.